Tá vendo um cara, ele tava mostrando o Catar, agora, e ele viajando e mostrando, ele falou, a Copa vai ser foda aqui. Você chega no Catar, você tem que ter um QR Code no teu celular, você vai descer, você mostra, você vai entrar no mercado, você tem que mostrar o QR Code. Pra tudo você tem que mostrar o QR Code. Caralho. Você não anda, meninão, no Catar? Eu já vou mandar fazer a camisa pro meu QR Code aqui, ó, já faz assim. Sexo lá fora, se você não for casado, comprovar, vai dar cadeia. Já mete a credencial QR Code, já fica assim, ó, olha a merda. O Vampeta falou pra gente, ele foi pra lá, ele fazia cachaça no quarto do hotel. Botava as frutas pra fermentar. Cara, olha o Vampeta. Porque não pode beber, cara. Não pode beber. Não, o cara, ele é dependente, claramente, dependente. Que isso? O cara começar a fabricar. Mas fabricava, ele fabricava bebida no quarto do hotel. O Vampeta tem cara de boteco, né? Você olha pra ele, é cara de botequim. Ele cheira a boteco. O Vampeta é maravilhoso. Inchado pra caralho, parece um dedão quando bate na quina. Ele falou, cara, chega... Ele falou, chega lá, você não pode beber nada. Nada. É, pra ele não dá. Imagina o cara que tá acostumado a tomar uma brejinha, tomar um... Porra, o desespero. É, ele jogou lá, né? Jogou lá. Cara, o Vampeta jogou em todos os lugares. É. Ele jogou com os caras mais fodos do mundo, de todos. E ele era zica, né, pô? O Vampeta era zica, pô. Jogou muita bola, cara. Tá doido, o Vampeta tem muita história. Eu tive um programa com ele, cara, ele tem muita história, bicho. Muita. Vai tomar no cu. Ele conta muita coisa, o Vampeta vai vir aqui. Ah, vai. Já marcou? Ele marcou? Ele vem, pô. Tá prestando atenção, Luno. Tá prestando atenção na conversa. É amanhã, né? O cara tá aí amanhã. Acho que eu tomei o maior esporro da minha vida, foi por causa do Vampeta. Eu quase chorei. Sério? Por quê? Porque na época do Pânico eu mandei o carro do Pânico, na época da rádio... Buscar ele. Na época da TV lá. Na época da TV ou da rádio? Na época da rádio, mas não tinha TV, perdão. E ele não descia. E a gente anunciando. Daqui a pouco o Vampeta aqui no Pânico. E o cara não descia. Deve ter enchido o cu de cano. O Emílio quase me deixou igual o advogado do outro lá. E aí a cast, e... Tiga da catica, tica da... Tiga da catica, tica da... Tiga da catica, tica da... Tiga da catica, tica 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 da catica